A honra e o prazer de receber nada mais, nada menos que o pentacampeão Cleberson. Xarope, bem-vindo, Xaropinho! Obrigado, eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando com vocês. Sempre uma honra, né? Poder vir aqui no Paraná, poder estar próximo de amigos, pessoas que viram o meu crescimento dentro do futebol. Então, estou feliz de estar aqui, então eu quero contribuir um pouco do que eu vivi dentro do futebol com vocês aí. A primeira pergunta é, como é que é voltar para o Brasil, voltar a morar no Brasil depois de tanto tempo? Olha, é uma sensação mágica, sabe? Porque mesmo por 10 anos morando nos Estados Unidos, eu sempre senti saudade do Brasil, sempre acompanhei os clubes onde eu passei, principalmente o Atlético Paranaense, o futebol paranaense, e sempre tive vontade de voltar. Então, agora poder voltar, poder rever os amigos, poder ver a cidade de Curitiba, o interior do Paraná, que eu estive recentemente também visitando. Isso é muito gratificante, porque a minha história começou tudo ali, então eu estou muito feliz de poder reviver isso aí, e hoje os meus filhos verem aonde o pai dele jogou, aonde eu comecei, então é muito bacana. Vai, Vincenzo! Vamos lá, Vincenzo primeiro, vou deixar o Vincenzo fazer primeiro. Vincenzo não viu o Penta, mas é o cara mais emocionado aqui no estúdio, eu não sei porquê, né, Vincenzo? Não, eu vou te falar ainda, Vincenzo, eu vou te falar, eu acompanhava você lá nos Estados Unidos, lá nas lives lá, eu ficava lá e falava, pô, esse garoto, vou, 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 foi sempre bacana o que você falava. Nós também, inclusive, trouxemos o Vincenzo por conta disso. Que moral, hein? Moral com o Penta, cara. Se eu não morrer aqui, eu não morro mais. Vamos lá, Cleverson, muito prazer em falar contigo, cara. Assim, é realmente impressionante o impacto que você tem até hoje na torcida do Atlético, com a gente que cobre o time e acompanha isso muito de perto. Você volta num ano muito especial pro Atlético, né? O centenário do clube. Queria saber se isso teve algum impacto na decisão de voltar ou como é voltar ao Brasil bem no ano que o Atlético vai completar 100 anos de história, né? Bom, isso aí já tava desenhado, né? Por muitos anos que eu estava nos Estados Unidos, eu sempre conversei com a minha esposa e sempre falei, ó, no ano de centenário, nós vamos estar próximo do Atlético. Nós vamos pra Curitiba, vamos acompanhar, porque é um ano mágico, é um ano especial. Eu fiz boa parte dessa história do clube, então a gente queria vivenciar esse momento. Hoje eu tô aqui, tô feliz, tô acompanhando o Atlético mais próximo e sempre é muito gratificante de ouvir o meu nome relacionado ao Clube Atlético Paranaense. O Cleberson não sabe, mas ele concedeu uma entrevista pra mim quando eu era estudante de jornalismo ainda. Que legal, né? Lá em 2011, tinha um trabalho de faculdade de televisão, tinha que fazer um documentário. E aí, 2011, eu falei, vou fazer os 10 anos do título brasileiro do Atlético. E o Cleberson estava no Atlético. E, gentilmente, pô, estudante lá da faculdade, fui lá com os meus companheiros e fizemos uma entrevista com o Cleberson no CT do Caju na época. Então, queria agradecer aqui publicamente primeiro. Porque é difícil, né? A gente profissional, às vezes, não consegue falar com os jogadores. Imagina estudante. Hoje a gente não consegue mais. Hoje não dá. Hoje a gente pede entrevista pra caramba e não consegue. Mas queria agradecer aqui publicamente. Eu queria que você falasse um pouco da tua ideia de trabalhar com futebol. Você vai... Você, claro, ficou muito tempo nos Estados Unidos, também fez parte de comissão técnica, fez preparações lá no futebol da MLS. Queria que você me contasse um pouco dos seus planos de carreira. O que você pretende, não só pra agora, mas também pro futuro. Tá mais voltado em parte de gestão, parte de comissão técnica. Qual que é a tua ideia pra seguir no futebol? Ah, bacana. Sempre legal falar sobre isso. Então, eu comecei a fazer a minha licença de treinador antes mesmo de eu parar e jogar. Em 2016, eu me inscrevi na CBF, fiz a minha licença B, depois fiz a A e a última que eu terminei foi a licença Pro, né? E depois também fiz a licença dos Estados Unidos, sempre pensando em ser treinador de futebol. O que acontece é que nos Estados Unidos, quando você começa a trabalhar num clube de futebol, como os grupos, o time não tem muitos profissionais em volta, ele é mais enxuto, você acaba participando de vários setores, várias funções do clube. Então, uma função que eu gostei muito foi na parte de coordenação, na parte de gestão dos clubes. Então, você acaba aprendendo muito isso, a negociar jogadores, a trazer jogadores, a fazer amistosos, essas coisas, essa ligação do treinador com o presidente, com a comissão técnica. Então, isso foi muito forte pra mim. Então, eu aprimorei muito nisso aí, né? Hoje, eu estou voltando no Brasil, estou avaliando as oportunidades que estão surgindo, algumas coisas vêm surgindo aí, então, eu estou pensando muito pra ver qual que é o melhor passo pra dar, mas é algumas coisas também como, algumas coisas de, relacionado a projeto social, eu venho fazendo também, venho conversando com pessoas pra poder me ajudar nessa questão. Eu acho que eu aprendi muito dentro do futebol, vivenciei muito e ainda não tive oportunidade de fazer alguma qualidade, algum projeto social, por conta de estar fora do Brasil. então, agora, eu quero poder fazer isso um pouco, trazer um pouquinho dessa coisa também. Mas, claro, pensando na carreira profissional no futebol também, né? Numa parte como gestor, como coordenador. Eu achei que você ia trabalhar no Londrina. Inclusive, eu quero chamar já o Ademir Lobo que ele está ansioso pra te fazer essa pergunta. Ô, Kleberson, bom, o Senechal falou que entrevistou você em 2011, eu entrevistei você no Japão, rapaz. Em 2002, quando você surpreendentemente foi convocado, quando eu falo surpresa é porque precisou cortar alguém pra você aparecer por lá, né? E aí a imprensa inteira me procurava, pô, o Kleberson é de Uraí, como é que é? Preciso falar com ele e tal. Enfim, foi muito bacana e eu quero saber de você o seguinte, bom, primeiro, prazer em revê-lo, bom falar com você aqui na Pan News. Você vai assumir o Londrina de verdade? É séria essa conversa aí, Kleberson? Olha só, olha, o que eu posso dizer é o seguinte, eu tenho muitos amigos no interior do Paraná, principalmente no Londrina, quando o Londrina se transformou o SAF e daí veio uma nova empresa dentro do grupo, eu liguei pra eles, entrei em contato, passei a minha situação pra eles, eles ouviram gentilmente, não me descartaram dessa situação, falaram assim, vem aqui, a gente conversa, a gente pode, de repente, encaixar você numa outra função, porque essa função que você está querendo exercer, nós já temos um profissional na área, mas outra função nós podemos conversar, então, eu falei, não, legal, bacana, eu vou aí conhecer um projeto, de ativar uma oportunidade, então, são coisas que eu estou conversando, estou descobrindo, então, a gente não sabe se vai acontecer ou não, mas o pessoal gentilmente me atendeu, foi bem recepcioso comigo, então, eu fico feliz com a oportunidade das pessoas estarem me ouvindo, de estar querendo saber do que eu vivi dentro dos Estados Unidos, o que eu posso fazer pro futebol brasileiro também. O Atlético não abriu as portas? O Atlético também, conversei com o Atlético Paranaense. Eu ia falar que se você não contar, eu ia contar, que eu sei que teve uma conversa lá. O Atlético Paranaense, desde o ano passado, quando eu me desliguei do New York City, eu conversei, tanto por mensagem com o Mário Celso Petralha, também com o Márcio Lara, também com, ele não era o CEO do clube ainda, mas o Alexandre Leitão, que é um grande amigo meu, que fomos juntos pra seleção brasileira em 2002, ele trabalhava na Ambev na época, conversamos, e infelizmente, o Atlético é um clube muito estruturado, tem as suas filosofias, tem as suas projeções, eles não me descartaram dessa situação, como Londrina, ainda é a possibilidade, não é preciso conversar, mas no momento, na função que eles pretendiam, que eu pretendia atuar, eles já tem profissionais também, então a gente ficou nesse parâmetro, entendeu? Então, mas foi uma conversa mesmo, eu expor o que eu queria fazer, o Atlético ouvi, e foi uma conversa muito boa, muito sagia, tem um carinho muito grande pelo clube, hoje eu estou aqui acompanhando, e espero cada vez mais estar mais próximo do clube. Cleberson, que função que era sobre essa negociação, se você puder abrir essa informação, porque o Atlético ainda busca um diretor de futebol, eu perguntei para o Alexandre Leitão recentemente, inclusive, era para a direção de futebol ou era outra função ali na gestão do Atlético? Na realidade, eu conversei como diretor técnico, que era a função que até o Paulo Autuoro, até o próprio Felipão atuou naquele momento, mas em nenhuma das conversas, eles foram muito honestos em dizer que para aquela função, eles querem uma pessoa um pouco mais experiente, que tenha uma experiência rodada um pouco maior dentro do futebol, então é por isso que as coisas não caminhou um pouquinho mais. A gente tem muitas participações aqui no nosso YouTube, Jovem Pan Grupo Rick, e tem a pergunta aqui do Bola Fora PR, ele diz assim, Cleberson, como foi conviver com o Cristiano Ronaldo? Ele é tudo isso mesmo desde sempre? Antes do Cleberson responder, eu gostaria de já emendar nesta pergunta, como é que foi para você chegar no Manchester United em agosto de 2003, e você ser a principal apresentação e o Cristiano Ronaldo ser o coadjuvante? É engraçado que até hoje fica essa esse paradigma assim, né? Porque na época foi muito o Cristiano Ronaldo era uma promessa, né? Diga-se de passagem, o Manchester queria levar eu e o Ronaldinho Gaúcho, né? Na realidade não era nem o Cristiano Ronaldo. E nessa negociação, o Gaúcho acabou indo para o Barcelona, eu fui lá para a Inglaterra e na apresentação tinha um garoto ali sentado do meu lado ali e o pessoal falou esse é o Cristiano Ronaldo é um talento jogador português vai estourar não sei o que e foi até bom que a gente teve um contato muito bom uma amizade muito boa no começo principalmente a família assim, sabe? Mas ninguém imaginava que naquela época hoje, principalmente ninguém imagina que naquela época a surpresa a contratação era o Cleberson, né? Então é as coisas mudam, né? o homem virou esse fenômeno aí dentro do futebol mas a gente já sabia que com certeza ainda mais com o Alex Ferguson um paizão para ele Você tem contato com ele até hoje? A gente perde contato porque é muito distante a gente sabe que a família dele reside no sul do Brasil tem até alguns investimentos que ele tem feito aí, né? A última vez que eu falei com ele foi na foi na Copa do Mundo em 2010 na África que nós conversamos depois disso não nos falamos mais Tem uma questão eu quero falar mais sobre essa fase da tua carreira falar sobre o Penta falar sobre essas questões que são muito legais para o ouvinte também e claro eu tenho interesse no assunto mas antes eu queria que você voltou ao Brasil no Centenário do Atlético para acompanhar o time mais de perto a gente estava debatendo aqui no bloco anterior o Ossori está inventando bastante e eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você está vendo esse time do Atlético esse tipo de trabalho eu sei que lá fora existe essa tendência de você experimentar mais do que a gente faz aqui de colocar jogadores em outras posições de experimentar esquemas mais ofensivos que abram mais o campo como o Ossori gosta de trabalhar inclusive queria que pela tua experiência no futebol e também da carreira fora do Brasil você me desse a tua opinião sobre esse Atlético Legal Bom, eu quando eu analiso o grupo do Atlético principalmente com o treinador que ele tem o Juan uma pessoa muito vivida dentro do futebol não é nada diferente do trabalho que ele já faz ele fez isso no São Paulo eu acho que a diferença dele agora os jogadores que ele tem é um pouquinho diferente da época de São Paulo então acho que facilita ele a fazer essas mudanças a ter essa rotação até vi recentemente vocês conversando sobre um jogador jogar de volante atacante essas coisas assim eu acho que é tudo questão do treinador avaliar quando você tem os jogadores no grupo a melhor visão é do treinador as ideias são dele aí tem claro que tem a metodologia tem como que o clube tem que jogar tem como que a torcida gosta de ver o clube como os pessoais diretoria querem resultados positivos mas isso é um trabalho de longo prazo entendeu acho que o que ele está fazendo agora pode ter um resultado muito grande na parte final das competições que eu acho que o Atlético Paranaense esse ano acho que a competição que ele vai entrar pra competir sem dúvida nenhuma será o campeonato brasileiro que é o campeonato de maior expressão então eu acho que o pensamento dele é isso por isso que ele está vendo essas votações essa análise de elenco de jogadores mas fica ruim pro jogador assim o jogador fica incomodado insatisfeito por esses tantos de teste como é que é pra vocês você que foi jogador de profissional eu acho que não é ruim porque é o seguinte o jogador está sempre preparado pra jogar você não tem aquela função por exemplo assim o lateral esquerdo machucou vai entrar outro lateral esquerdo não ele tem que estar preparado que daqui a pouco ele pode colocar um outro jogador no lugar então essa rotatividade abre espaço pra outros jogadores também estarem jogando porque imagina no campeonato brasileiro são mais de ou no campeonato no Brasil digamos assim você joga mais de 60 jogos no ano imagina esses 60 jogos você sempre banco sempre jogando esperando alguém machucar esperando alguém ser vendido então é muito difícil pra aquele que está no grupo agora você tem a chance do treinador de repente fazer uma mudança nem que seja uma mudança meio louca digamos assim o jogador está preparado ele está querendo jogar está querendo fazer e eu tenho certeza se o treinador perguntar você é lateral esquerdo mas você quer jogar de atacante o cara vai falar eu quero eu quero o titular o cara vai querer jogar deixa comigo deixa que eu vou o resultado que é difícil a gente saber o que vai ser de melhor mas ele vai querer fazer e nos treinos é importante Mati boa tarde Cleberson prazer enorme estar falando contigo eu sou um pouquinho mais velho que o Vincenzo eu acompanhei o Penta tinha 7 anos quase nada quase nada me marcou muito foi a primeira lembrança que eu tenho na seleção brasileira de fato e o que me marcou na final contra a Alemanha acho que o lance que mais me marcou na Copa foi aquele teu chute na trave aquele teu chute no travessão sinceramente porque eu era muito pequeno e eu tratava a Alemanha como um time imbatível mas o Brasil foi lá e surpreendeu aquele teu chute no travessão foi o primeiro sinal que a gente poderia ganhar da Alemanha inclusive é o comentário do Gladys Sebasti aquela bola na trave na final da Copa é o melhor jogador da final monstro muito orgulho mas eu queria voltar um pouco no assunto do Manchester United porque a gente abriu uma questão uma caixa de perguntas no nosso Instagram no nosso Twitter também e o pessoal cara, choveu pergunta sobre o Manchester United daquele momento lá como é que foi para você viver a Premier League você já falou sobre a relação com o Cristiano Ronaldo mas eu queria falar sobre a Liga especificamente você ficou 2 anos no Manchester United 2 temporadas lá e depois foi para o Besiktas como é que foi esse período da tua carreira o que você sentiu da Liga o que você sentiu do Manchester United que acho que é o maior clube da Inglaterra em termos de tamanho de mídia tem um teatro dos sonhos que eles chamam que é o estádio que talvez seja um dos mais famosos do mundo queria que você falasse um pouco sobre a estrutura do clube o que você sentiu da Liga também então a estrutura do clube é fantástica eu acho que naquele momento hoje é diferente hoje se você pensa em transferir para um clube algum lugar assim você já tem acesso a muitas informações naquela época que eu fui para a Inglaterra além de eu ser o primeiro brasileiro a jogar para o Manchester United eu não tinha muitas informações de como que era o clube como que era a cultura como que era o centro de treinamento então eu fui descobrir quando eu cheguei lá e a minha impressão tanto do presidente Mário Celso Petrali que até ele trouxe muitas coisas de lá da Inglaterra para o centro de treinamento do Caju foi sensacional porque é como você falou é um clube maior da Europa onde vinha de vários títulos a principal base da seleção da Inglaterra em 2002 estavam os jogadores do Manchester lá então foi sensacional chegar lá ver aquela estrutura ver como que era o futebol inglês a velocidade que era transições rápidas a força que você tinha que ter totalmente diferente do que eu vivia no Atlético Paranaense inclusive na seleção brasileira eu sempre tive aquela dinâmica de jogo sempre movimentando para um lado para o outro quando eu cheguei lá eu tinha que respeitar a tática que o Ferguson queria então foi um pouquinho difícil a minha adaptação em termos tático depois físico onde eu tive que pegar um pouquinho mais de massa muscular onde eu tive que aprender ter mais contato com outros jogadores então levou um tempo um período muito bom mas a experiência foi sensacional de pisar no Trafford de ser o primeiro brasileiro de fazer o primeiro gol de compartilhar o nascimento do meu filho tudo na Inglaterra isso aí foi muito bacana eu carrego demais isso comigo o Rogério Coelho nosso ouvinte atleticano aqui assido de todos os dias está perguntando Cleberson tira uma dúvida quando eu te pergunto onde você foi revelado você diz PSTC ou diz Atlético? não aí não tem como é PSTC né PSTC o Atlético Paranaense me lapidou eu posso dizer assim eu cheguei aqui já formado pelo PSTC só que a estrutura que o clube tinha os profissionais que tinham as competições que o clube tinha foi onde me alavancou para chegar numa seleção brasileira mas sem dúvida nenhuma o PSTC foi a minha a minha essência o meu começo de futebol ali né eu queria voltar um pouquinho você deu uma resposta agora na pergunta do Matheus sobre o Manchester United que me chamou a atenção o Atlético pediu algumas dicas também para o Seté do Caju para a estrutura pela tua vivência lá no United foi isso? não é porque o Petralha ele teve lá né também foi então ele estava na negociação então ele também olhou o centro de treinamento ele olhou como que os ingleses faziam e trouxe algo para cá para o Seté do Caju para a própria administração do Atlético Paranaense isso foram coisas que nós vimos e ficamos impactados foi a primeira vez que nós chegamos num clube de potencial gigantesco então sem dúvida nenhuma você pega as melhores ideias possíveis e outra questão você falou sobre você sofreu muito técnica e fisicamente no seu primeiro ano de United a gente vê hoje uma disparidade entre futebol brasileiro e europeu que parece que é outro esporte mundial de clubes o Fluminense um dos melhores times do país tomando quatro do City praticamente sem conseguir competir existe uma defasagem na formação do futebol brasileiro do atleta de futebol brasileiro ou é uma questão que a intensidade é outra o que que dá para explicar nessa diferença entre o futebol brasileiro e o futebol europeu desde a tua época claro quando você foi para o United mas também que a gente está vendo esse gap aumentar cada vez mais aí a gente entra numa polêmica muito grande porque o futebol brasileiro era conhecido pelo improviso jogadores que jogam na rua que desenvolvem aquele futebol e por muitas vezes nós fomos campeões mundiais ganhamos títulos e fomos na mídia muito superiores a outras equipes por conta dessa qualidade que nós tínhamos esse improviso hoje o futebol passou por uma adaptação muito grande então o futebol brasileiro continua vivendo o improviso e está colocando um pouquinho mais dessa tática mas não tentando engessar o nosso melhor de talento na Europa não na Europa se joga muito tempo esse estilo então para eles não faz diferença de como joga então eles é mais fácil você manter o que eles fazem do que tentar fazer o improviso que nós fazemos entendeu então eu não acho que a gente está perdendo isso eu acho que a gente precisa achar um algo melhor para o nosso Brasil para os jogadores entendeu eu acho que essa é a minha opinião nesse assunto Cleberson eu tenho duas perguntas para você eu vou começar pela mais tranquila opa você me chama muito a atenção o fato de você ter buscado um desenvolvimento como treinador a parte tática no futebol dos Estados Unidos você é um atleta mundial você é um atleta com passagens por grandes clubes europeus trabalhou com o Ferguson e mesmo assim buscou a formação no mercado que não é muito comum porque nos Estados Unidos por que você não foi para a Inglaterra por que você não optou pelo futebol europeu você tem portas abertas não só lá em Manchester mas também na Turquia que você teve uma boa passagem pelo Besiktas futebol brasileiro Flamengo Bahia por que no futebol norte-americano essa é uma excelente pergunta eu acho que tipo eu não fui para os Estados Unidos para aprender futebol eu acho que o que eu vivi do futebol isso é o meu aprendizado o que eu fui aprender nos Estados Unidos foi a parte que rola atrás do futebol o business o que envolve um jogo de futebol quais as preparações como você gera um clube quais os talentos que você tem que buscar e sem falar na tecnologia como os americanos tem vocês não imaginam o quanto a MLS é forte o quanto eles estão crescendo o quanto dinheiro é investido quantas pessoas vem surgindo é uma coisa fantástica e eles usam toda a tecnologia para o lado deles é uma coisa que nós ainda não temos para falar a verdade nós vamos na raça o jeito da gente fazer o jogador brasileiro é na raça é tipo o americano ele está muito vezes na frente o esporte nos Estados Unidos é excepcional NFL o basquete o beisebol eles têm todos os números todos certos então para eles montarem jogadores de altíssima qualidade é muito fácil para eles só que eles querem que os americanos façam isso eles não querem que um brasileiro tenha uma situação de fazer entendeu então eu fui em busca desse conhecimento hoje a minha formação como jogador como treinador é muito forte mas por detrás disso eu tenho uma coisa que é muito mais forte ainda que é a questão do business por trás do futebol vamos falar de copa TT bora peraí que eu tenho uma pergunta tem mais uma segunda que pode render tá você falou que conversou com o Londrina conversou com o Atlético Paranaense e no Curitiba você trabalharia? tenho todo o respeito muito grande com a torcida coxa branca inclusive quando eu voltei do Mundial em 2002 muitos torcedores do Curitiba me cumprimentaram pelo título mas eu tenho minha representatividade no Atlético Paranaense sou o Bruno Negro de coração respeito o Curitiba eu acho que esse convite realmente eu requisaria tá certo o Alex não trabalharia no Atlético o Cleberson não trabalharia no Coxa é isso? sempre com respeito isso é o mais importante tem uma o Matos Santana quer fazer uma pergunta rapidinho antes da gente Cleberson é porque no momento você falou do Monster United começou a chover mais perguntas ali cara então vou aproveitar para fazer sobre esse tema como que foi para você conviver com Alex Ferguson acho que para muitos você é o maior treinador da história do futebol você pode conviver de perto com ele e eu queria que você falasse um pouco sobre a parte tática dos treinos as ideias de jogo dele e também sobre a parte humana dele porque eu fiquei sabendo você pode até me confirmar essa história que ele até demitiu o tradutor do clube lá para você aprender inglês cara ele é um cara conhecido muito por gerir fazer essa gestão de grupo como ninguém acho que parte do sucesso dele no clube no Monster United é sobre isso gostaria que você falasse um pouco sobre o Alex Ferguson não para mim foi uma honra ter trabalhado com o Alex Ferguson uma pessoa campeã como ele é difícil de você encontrar e a maneira que ele gere o grupo o clube é fantástica quando a gente fala em termos táticos assim ele é o visionário ele entende muito rápido as decisões dele são muito rápidas ele tem a espinha dorsal dele lá que ele fazia que era um zagueiro um volante um atacante ele focava nesses três jogadores para dar a base para o time nos outros ele rodava muitas vezes quando eu estava no jogo você imaginava assim o Van Nistelrooy vai começar jogando o jogo aí a gente ia para lá sabendo que ele ia jogar chegava no vestiário ele não o Van Nistelrooy não vai jogar quem vai jogar vai ser o Alan Smith aí o Alan Smith jogava o Van Nistelrooy a gente não estava nem no banco de reserva estava lá em cima na arquibancada então ele sabia gerar muito muito grupo e ele é um cara que tipo não se envolvia muito nos treinamentos a função dele ele não chegava lá e fazia assim os treinos táticos assim não quem dava o treino era o Carlos Queiroz o Nick Fallon que era o segundo auxiliar lá e o Fergus cuidava só da parte técnica e gestão dos jogadores ele estava sempre atrás da gente falando no ouvido sempre corrigindo postura sempre falando como que você tinha que fazer as ações que ia acontecer no jogo e tal então o trabalho dele ele era muito bom nisso aí não é à toa que ele ganhou muitos títulos lá no Master Ferguson ou Felipão? eu fico Dick Phil e a questão do tradutor não tem como essa história é verdade mesmo que ele demitiu o tradutor para você aprender inglês? foi porque a gente é jeitinho brasileiro a gente chega lá o Anderson ficou lá seis, sete temporais e não aprendeu a falar inglês é verdade falando em língua você aprendeu a falar turco? não, em turco não em turco só o Alex aprendeu ele fala fluido você falou eu tinha três fala do tradutor primeiro não, o tradutor foi engraçado porque tipo o tradutor ajudava demais a gente onde eu ia o cara estava atrás parecia um chaveirinho até na hora de comer ele estava ele estava do lado e o Ferguson do nada falou não, não esse cara não está te ajudando em nada no café ele mandou o cara sair daí eu fui para a reunião sentei lá falei o inglês dele é escocês terrível de entender eu falei meu pai do céu o que me ajudou foi o Diego Furlan o Quinton o Cristiano Ronaldo também não falava nada de inglês mas foi sofrido mas deu para pegar um pouquinho do inglês lá na Inglaterra tem duas rapidinhas porque ele falou prefere Filipão aí Cristiano Ronaldo o Ronaldinho o Ronaldinho o Gaúcho meu Deus do céu e a última Cleberson o Fernandinho mas essa aí é pesada até o André Barbosa fala aqui que os dois aprenderam a jogar você é ambidestro mas ele diz aqui que o Fernandinho aprendeu a jogar com a perna esquerda no PSTC qual a importância do PSTC na carreira de vocês dois? a fundamental eu acho que tanto eu quanto o Fernandinho o PSTC foi o nosso ninho eu acho que a projeção que nós tivemos é por conta do Mário Ramina que é um dos donos do PSTC que orientou sobre orientar nós a chegar nesse potencial que nós chegamos Cleber só rapidinho você falou do business lá da MLS e tal e a gente estava falando de lucro aqui antes da entrevista o Atlético um dos times que mais lucrou no futebol brasileiro nos últimos anos por esse lucro por essa saúde financeira o Atlético conseguiu crescer quero saber de você como você viu esse crescimento do Atlético desde 2018 claro muito vitorioso antes mas com uma grande fase a partir de 2018 ali e que agora está num patamar diferente no futebol brasileiro como que você viu isso tudo lá dos Estados Unidos eu acho que o que eu vi foi a solidez do Atlético Paranaense o Atlético Paranaense não faz nada que não seja pensado calculado no desenvolvimento do clube não tem nada é maior do que o clube dentro do Atlético então sempre é bem calculado e por isso que eu falo essa questão do business eu acho que o Atlético sabe contratar profissionais corretos sabe contratar jogadores sabe preparar sabe tentar ativar os gols que eles têm digamos que o americano sempre fala sobre os objetivos o Atlético faz muito bem hoje é muito estruturado tem uma pergunta que é a participação do Genaltech primeiro ele diz que a esposa dele a Fê Zanali tem uma camisa na parede que é autografada pelo Cleberson e ele pergunta aqui queria saber se você ainda acha que o futebol brasileiro tem condições de evoluir no campo ou você acha que estamos ficando muito para trás não eu acho que o futebol brasileiro sempre evolui sempre evolui se vocês verem hoje o futebol brasileiro quantos jogadores não estão retornando para o Brasil ou jogadores da Argentina do Uruguai estão vindo decidindo jogar para o Brasil acho que o nível do futebol brasileiro vem crescendo muito eu acho que os talentos vêm surgindo eu acho que tudo depende do momento de como o Brasil vai saber usar os seus talentos para conquistar algo maior porque em termos de competição a competição é muito alta talvez a demanda de jogos atrapalhe um pouco o rendimento de alguns jogadores mas sem dúvida nenhuma eu acho que o Brasil vai ter muito sucesso nesses futuros agora e tem outra participação muito especial aqui do nosso querido amigo Jota Santos para quem não sabe o meu cabeleireiro é o mesmo do Cleberson eu preciso registrar ele está nos ouvindo ao vivo e ele diz aqui parabéns por tudo que você representa como jogador figura pública e pessoa posso falar que conheci ele literalmente no começo uma pessoa tímida sempre envergonhada só que assim o Cleberson até falou que ele vai puxar o cabelo vai puxar a orelha que está com o cabelo comprido mas mostra como é que o Cleberson estava quando ele casou com a Daiane em 2003 essa matéria do meu arquivo pessoal eu estive lá foi ontem né Cleberson para quem está na rádio Cleberson de cabelo curtinho e platinado para quem está ouvindo na rádio sem as imagens ele voltou da copa e o Joelso meteu esse platinado no cabelo do Cleberson foi a pedido da Dai não foi? claro que foi ela que toda está louco você foi pentacampeão agora tem que casar foi isso também? isso aí estava no contrato já não posso te falar foi o evento da cidade gente parou a igreja ali na Visconde Guarapuava um espetáculo Cleberson muito legal um beijo aí para o Joelso muito bacana fazem 21 anos 21 anos dessa data inesquecível o Joelso a gente estava falando sobre o negócio do Curitiba do coxa ele é coxa branca corta meu cabelo até agora não cortou minha orelha está tudo tranquilo falou deu o gancho de copa eu sei que nosso tempo agora é coxa é curto mas tem que falar de copa eu queria falar das duas copas Cleberson primeiro 2002 que acho que não tem nem mais muito o que ser dito no meio daquelas daquelas feras todas daquelas cobras todas e queria que você falasse especificamente da final porque o Matt falou isso no começo tem gente que fala que você foi o melhor jogador da final então aquele momento aquela experiência e depois quero que você fale também de 2010 porque você já estava num momento diferente de carreira no Flamengo até não sendo titular muitos jogos no Flamengo e acaba sendo convocado pelo Dunga para disputar a copa de 10 então esses dois momentos diferentes 2002 e 2010 como é que são para você? Bom, em 2002 foi fantástico a maneira que eu surgi dentro da seleção a maneira que eu conquistei o meu espaço a maneira como você lembrou a final da copa foi tudo fruto do que o Felipão me proporcionou mas os atletas também me proporcionaram me deixaram super à vontade e acabei fazendo uma belíssima partida tentei ser até um pouco abusado chutando a bola na trave tentando fazer um gol mas calma cada um tem o seu que tem o seu espaço foi muito bom já em 2010 você visualizou muito bem é uma experiência diferente eu tinha feito um ano de 2009 excelente excelente no Flamengo tinha voltado para a seleção que era o meu objetivo estava voando mesmo assim sabe aí tive uma luxação no ombro que me atrapalhou não consegui pegar a melhor fase do Flamengo no campeonato brasileiro cheguei só na parte final quando começa o Carioca em 2010 eu também começo começo muito bem fazendo gols tal então aí que surgiu a minha convocação para a seleção brasileira eu fui para a seleção brasileira claro que eu não ia ser titular claro que eu não fui jogador para assumir o lugar a minha função naquele momento era tentar desempenhar o meu papel como líder de ajudar o Brasil se precisar mas eu tinha um jogador para ser titular naquele momento e infelizmente o grupo nosso era muito bom infelizmente por acaso o erro a gente acabou sendo castigado mas jogadores que tinham eram muitos profissionais nosso treinador Dunga Jorginho muito inconsciente do que nós queríamos pegamos uma seleção que também estava muito bem e cometemos erros e acabamos sofrendo e até hoje a gente não conseguiu chegar mais próximo do que nós chegamos naquela época maior dor da tua carreira 2010? foi eu tive a maior dor claro por conta de defender o meu país e perder uma Copa do Mundo mas a maior dor foi que eu não consegui proporcionar para os meus filhos o que eu fiz em 2002 em 2002 eu não tinha filhos ainda então eles não viram eles só relembram em 2010 eu tinha os meus filhos que poderiam presenciar isso aí então foi uma dor muito grande de ver eles no estádio a gente voltando na aeronave todo mundo chateado chorando aí chegando no Brasil aquela pressão toda lá tanto que levou um tempo para eu recuperar depois do meu futebol falando em aeronave o 20 anos não era nascido mas eu uma das imagens que não sai da minha cabeça Cleberson é a tua volta para Curitiba depois do Penta eu trabalhava na outra emissora e o Cleberson chega no avião assim na frente lá na janelinha né Cleberson com a bandeira do Brasil cara eu não esqueço essa imagem por nada é sensacional sem dúvida nenhuma um dos melhores dias da minha vida chegar em Curitiba porque as pessoas às vezes não sabem mas eu tipo eu fui representando não só o Atlético Paranaense eu fui representando o futebol paranaense eu saí do Atlético Paranaense do futebol paranaense eu não estava no tipo no Paranaense jogando no Corinthians ou no Barcelona entendeu então naquela época em 2002 era muito difícil acontecer tanto que eu levei muita porrada quando eu fui convocado muitas pessoas falavam pô o Cleberson vai fazer o que vai andar de chinelo vai não sei o que não tem espaço pra ele só que quando eu cheguei lá eu fui representar o futebol paranaense e foi muito bom recebido teve um mistoso pré-copa que foi eu não lembro se foi ao Salvador foi uma seleção menos foi quando você você e o Gilberto Silva são convocados juntos pela primeira vez no comecinho de 2002 você faz um gol no jogo Bolívia não era? foi 10 a 0 depois foi a Eslovenha eu não lembro o adversário eu não chequei isso eu devia ter checado antes do programa eu não chequei mas você faz um gol no jogo e ali foi assim foi aquela babinha que foi a maior da tua carreira que ajudou muito a tua carreira você não ia pra Copa primeiro que a minha perna já balançou na hora que eu cheguei no vestiário o Felipão falou que ia jogar na hora que eu olhei meu lugar ali tava com a medida do número 10 do Pelé ali já eu falei poxa vida os caras querem que eu estreie na seleção eu jogo com a 10 aí joguei lá na contra a Bolívia no em Goiânia fiz um gol eu falei livrei beleza aí foi pro segundo jogo também os a 10 eu falei caramba esses caras gostaram não dá pra ser sempre 10 não mas foi marcante foi marcante eu acho que ali concretizou a chance de poder estar na seleção brasileira em 2002 pro azar do aniversário antes do dia o Juninho Paulista que perdeu a vaga pra você durante a Copa tava jogando o Juninho titular e o Cleberson entra no último jogo da primeira fase porque foi um time também misto Cleberson aproveitar o assunto da seleção brasileira hoje no RN Dia contamos pro Eduardo Escola que você ia estar aqui hoje e o Eduardo Escola deixou uma pergunta pra você o que que tá acontecendo com a seleção brasileira hoje trazer pro momento total inclusive a mesma pergunta do Osiris Fragoso tá mandando perguntar sobre a CBF tudo isso que tá acontecendo é você que viveu esse ambiente né como jogador agora como treinador também tá por trás aí numa nova função viveu muito o ambiente da seleção brasileira o que que tá acontecendo com a seleção brasileira hoje cara porque o que acontece é que o torcedor tá meio distante da seleção e realmente nem os resultados dentro de campo mais a gente tá tendo né é eu acho que infelizmente a gente não tem os jogadores como nós tínhamos antigamente né se você parar pra ver em 82 em 2002 acho que a gente perdeu um pouquinho das referências né que nós tínhamos antigamente hoje é nós temos um o meio de comunicação muito rápido entendeu os jogadores hoje tem várias pessoas trabalhando pra eles são muitas informações que eles que eles recebem às vezes a gente esquece de deixar o jogador brasileiro um pouco livre pra tomar suas decisões somente em jogo em partida e é pra gente dói né dói a gente ver a nossa seleção brasileira não conseguir os resultados que querem mas não quer dizer que os treinadores que estão lá os jogadores que estão lá não são capacitados são muito capacitados pra isso eu acho que o Brasil precisa se unir nesse momento tanto torcedores crônicas jogadores principalmente entender a essência que é o nosso futebol brasileiro resgatar o nosso prestígio e competir o máximo que puder porque não dá pra dizer que a gente não tem talento olha aí a gente vê o Hendrick que foi pra o pré-olímpico que tá indo pro pro Real Victor Roque no Barcelona gente pelo amor de Deus muitos jogadores jogadores bons acho que a gente precisa mais o brasileiro precisa acolher mais a seleção brasileira e apoiar por mais difícil que seja em 2002 nós fomos contra também torcida cobrava a gente eu lembro que eles pediam o Romário que não ia dar certo que não ia ganhar e tal e os jogadores provou não então esse é o momento da gente resgatar o nosso futebol novamente faltou ele responder só uma pergunta que ele fugiu qual? Cleberson ou Fernandinho rapaz do céu você sabe que o Fernandinho sabe que eu gosto de você você é fera mas pô tem que dar uma moral pra mim eu voto em mim mesmo você jogou no maior de Manchester e os dois jogaram duas copas só que o Cleberson foi campeão do mundo e na época que eu tava no Manchester o Manchester era o time agora é o então tá bom agora é o gente que tá em alta gente só tem